Infelizmente para eles, no entanto, a vida se mostra ainda mais difícil. A mãe de Vesper saiu para se juntar aos chamados peregrinos, andarilhos mudos que coletam lixo entre nós para arrastar de volta para onde quer que morem. E Darius está paralisado devido a uma lesão sofrida lutando pela cidadela. Sua separação nada mais que uma cabeça de droide flutuante que Vesper conectou à sua biologia para que ele possa falar e se mover por ela. Ela deve, portanto, procurar comida ou trocar sangue com seu tio pelo pouco que ele concordar em dar, a menos que seu sonho de decifrar o código genético dessas sementes, tornando-as férteis novamente e finalmente vale a pena. É por isso que ela experimenta com material orgânico, criando novas formas de flora que podem eventualmente dar frutos literais para comer. Um cartão de título de abertura rótula a versão feia de Vesper do futuro como a nova idade das trevas. Diante do colapso ambiental, a humanidade tentou evitar a catástrofe por meio da engenharia genética. Mas vírus e organismos modificados escaparam para a natureza e assumiram o papel de espécies invasoras, destruindo a biosfera original da Terra e suplantando-a com novas formas de vida agressivas. As únicas sementes que ainda vão crescer vêm dos laboratórios da Citadel e são projetadas para produzir colheitas estéreis. De modo que pessoas de fora precisam trocar ou comprar novas sementes a cada estação de crescimento. Vesper, Raffaella Shepman de 13 anos, está teimosamente determinada a aplicar o que sabe sobre ciência ao problema. E ela mexe em um laboratório sujo, emendando DNA para descobrir como desbloquear sementes da Cidadela ou cultivar suas próprias plantas comestíveis. Mas o projeto tem que ficar em segundo plano para a sobrevivência. Enquanto ela tenta alimentar a si mesma e seu pai paralisado, Darius, Richard Brake. Com tudo que ela pode coletar ou roubar de seu ambiente letal. Os diretores Cristina Buzitti e Bruno Samper, que coescrevem com Brian Clark, apresentam a miséria desta vida desde o início como o Vesper e o Droid viajam para um local secreto guardado pelo que supomos ser os ossos decompostos de um parente, sentado em uma cadeira. O valor da produção e a estética são lindos, os ambientes escuros, pegajosos e bioluminescentes, as roupas esfarrapadas, mas fluindo com protetores faciais de tecido e pescoços largos, transformando as pessoas em criaturas desconhecidas andando pela terra. Conhecemos jugs, seres humanos criados em laboratório, construídos como gado e usados como escravos. Descobrimos que bactérias liquefeitas são a fonte de energia para eletrônicos e observamos os planadores voarem pelo céu. Vesper parece um mundo diferente como resultado, vestindo a Lituânia como nosso futuro distópico. Inevitavelmente, os fãs de ficção científica que preferem as velocidades aceleradas e as frequentes sequências de ação de séries de Star Wars como The Mandalorian e Book of Boba Fett vão reclamar que Vesper é muito lento e muito quieto. É uma queixa legítima para pessoas que disseram a mesma coisa sobre aniquilação ou perseguidor semelhante de Andrei Tarkovsky antes disso, ou qualquer outra peça de ficção científica que seja mais cerebral do que física. Mas para o tipo de fãs de ficção científica que adoravam Mu ou F.T. Young de Cogonada Vesper é um prazer rico. Uma história bastante familiar, mas contada com mil notas de graça assustadoras, vibrantes e rastejantes.